Quando a gente trabalha com radar, a nossa questão é a visada lateral. Aqui, inicialmente chamada de SLAR, Side Look Airborne Radar, porque os sistemas orbitais são dos anos 70, mas os primeiros radares eram todos aerotransportados. O Brasil passa por um processo muito interessante nos anos 70, que é o Radam Brasil. A gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso em breve. O próximo episódio do podcast fecha a série, que serão as aplicações de classificação, e aí a gente vai fazer um episódio específico sobre o Radam Brasil, para a gente fazer essa homenagem, tanto a quem participou, no caso o Mário, representando toda essa equipe maravilhosa, assim como o que representou esse processo. A gente tem um país de dimensões continentais, praticamente mapeado por radar, e isso desdobrou uma série de folhas da Carta Internacional Milionésimo, cartas de geologia, cartas de geomorfologia, de vegetação, de solos, enfim, foi um evento bastante audacioso. E quando a gente pensa em radar, a gente está pensando sempre numa visada lateral, e eu já vou explicar o porquê. A gente tem aqui a variação em range, ou aqui em faixa, que é o princípio do radar, que é pela velocidade da luz, a varredura, a velocidade da luz. E a gente tem a varredura também, o escaneamento em azimuth, aqui, que depende da direção de voo, e mais especificamente dessa velocidade, dessa plataforma, seja ela aerotransportada ou orbital, e mais a abertura sintética. Quando a gente fala de SAR, a gente está falando de radar de abertura sintética, você sintetiza uma antena muitas vezes maior do que ela é, para que ela possa ter uma menor resolução azimutal. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o imaginamento é coerente, ou seja, a gente tem pixels de valor de brilho, que vão corresponder à amplitude, o brilho da imagem, a variação de brilho, desculpe, engasguei. A variação de brilho contém ali a amplitude da minha onda, e eu tenho também as informações de base, de fase, desculpe. Prof, só contribuindo aqui, essa questão principalmente de visada lateral, às vezes confunde simplesmente pelo porquê. Por que é visada lateral? Por que não é nadiral? Ou off nadir, que é um pouquinho deslocado, assim como a maioria dos sensores que operam no óptico, na faixa ótica. Se a gente pegar o próprio conceito, quando a gente pensa em radar, o que vem à cabeça? Aqueles sistemas de detecção de posição, nas aeronaves, submarino, aquela coisa toda. e o cara lá da fiscalização de trânsito que fica com aquele radar que vai medir a sua velocidade em função da posição do seu delta S ali. Ou seja, a concepção do radar, o objetivo pelo qual ele foi criado, primordial, foi justamente detectar a posição dos alvos. E aí, é claro, isso num contexto militar, como a maioria das tecnologias que surgiram de censuramento remoto, isso num contexto militar para detectar os alvos inimigos. Então você tem essa componente muito forte de detecção da posição. E a detecção da posição, nesse slide, principalmente aí que você vai mostrar agora, que a gente vai mostrar o porquê não conseguimos detectar, de fato, calcular o posicionamento de um alvo em visada na geral. É isso que vai trazer... Mudando o radar, né? Isso. É isso que vai trazer o porquê de você colocar o slant range, você colocar a plataforma... O plano oblíquo, né? O plano inclinado. Exatamente. Perfeito, perfeito. Se você chegou até aqui, significa que o nosso conteúdo te impactou de alguma forma. Então não perde o seu tempo e já se inscreve no canal, porque a ideia é ter conteúdo semanalmente sobre geotecnologias. Aliás, se você deixar o like nesse vídeo, vai ajudar demais o nosso trabalho de divulgação científica, porque a nossa ideia é ter cada vez mais pessoas se apropriando desse conhecimento. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, ou quer saber mais sobre algum tema, pode comentar aqui embaixo sem problemas que a gente vai responder, vai criar conteúdo também sobre isso, porque a ideia é essa, é estar sempre se agregando. Então, deixa de conversa e vamos voltar para o conteúdo. É, a ideia é o seguinte, por que a gente não utiliza, como o Gustavo bem salientou, por que a gente não usa uma visada nadiral, né? Que poderia resolver tanta coisa de distorções da imagem, né? O split que a gente tem ali naquela cena, né? A imagem fica invertida, as distorções de relevo e tal. Bom, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui o meu avião, ou minha plataforma orbital, como a gente viu naquela do sistema óptico, né? E ali uma abertura, um field of view, né? Um campo de visada aqui. E aí, o que que acontece? O sistema manda um pulso justamente para captar, né? A posição do alvo e a partir do retorno. Esse é o princípio básico do radar, né? Então, você mandou aqui o pulso no tempo 1 e aqui eu tenho 5 alvos, né? Um alvo 1, um 2, um 3, um 4 e um 5. Quando esse pulso 1 chega à frente aqui de onda, toca, ele toca primeiro nesse alvo central. E aqui eu começo a ter o quê? o retorno dessa onda, porque ele vai, encontra um alvo que tenha uma estrutura, né? Que seja perceptível pela onda, ele bate e volta. No que ele volta, ele está trazendo a informação do alvo 3. Aí, ele continua, a onda continua num tempo 2. Aí toca o alvo 2 e o alvo 4. E aí vem o retorno deles. E depois, finalmente, ele toca os alvos 1 e 5. Então, aquilo que é alvos 1, 2, 3, 4 e 5, apareceria na cena como o alvo 3, que é o primeiro que tocou, depois o 2 e o 4, os que estão um pouco mais distantes do centro, e finalmente os dois que estão mais afastados do centro da cena. Ou seja, isso seria uma complicação em termos geométricos para você tentar corrigir essa composição de cena. e aí, para isso, você usa a visada lateral, porque quando você manda o pulso, aqui você tem o toque dessa área, essa aqui é a área de imageamento, então você tem um near range, um far range, e aqui no tempo N, o teu pulso está vindo, eu tenho um primeiro alvo, um segundo, eles distam 30 metros, aqui eu tenho um terceiro alvo em 30 metros, e um outro, aqui um quarto, a 10 metros, entre 3 e 4, 10 metros. Aqui no tempo 1, tocou aqui a onda, tocou, o retorno da onda 1 vai em direção ao sistema sensor. O pulso continua, toca o alvo 2, volta, então aqui está o retorno do alvo 1, do alvo 2, do 3 e do 4, e ele continua. Ou seja, na hora de compor essa cena, eu vou ter aqui o alvo 1 chegando, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Existem problemas? Claro, o relevo, por exemplo, tem estruturas, um processo muito comum, eu não vou falar sobre alteração de relevo aqui hoje, mas a ideia é o seguinte, muitas vezes quando a gente pensa, por exemplo, em layover, eu fiz um post sobre isso há pouco tempo, você tem uma estrutura com duas encostas, e aí a frente de onda às vezes bate primeiro aqui no topo, depois ele bate na base, então o retorno do topo chega primeiro na imagem do que a base, aí você deita o relevo, você inverte o relevo. O que era para ser uma linha de crista aqui, passa a ser como se fossem encostas triangulares, trapezoidais, às vezes essa encosta bate primeiro e depois ela tem um alongamento, que é um outro efeito chamado foreshortening, e às vezes você não vê a informação, você tem uma sombra aqui, que foi o que eu falei quando o SRTM foi corrigido usando o NASADEM, no NASADEM utilizando outras bases de dados. Então, e aí um